Você quebra tudo mesmo, né? A gente tenta. Caraca, a plateia ficou enlouquecida. É uma honra, que prazer. Tu é de onde? Da Cidade de Deus. Da CDD? Da CDD, caraca. Da CDD pro mundo. É isso aí. Eu fiquei sabendo que você era a rainha de lá. A gente tem que ter o privilégio de onde a gente saiu, né? Ter o nosso pé no chão, ser admirado pela comunidade. Claro que Deus não agradou, mas eu tenho certeza que 80% da Cidade de Deus me ama. É claro. Não só a Cidade de Deus, mas o Brasil inteiro te ama. E você, assim, eu se inspirei em várias pessoas que eu admiro. Sim. Até a oportunidade de estar contigo aqui hoje. Você se inspirou em alguém? Quem foi tomar várias inspirações ou uma inspiração só que você tem pra fazer o que você faz? A inspiração que eu tive foi em mim mesmo, né? Eu me inspirei em mim mesmo. Só em saber que eu tinha que namorar e não tinha ninguém, eu tive que fazer uma música, entendeu? Olha só, peraí, peraí. Aí não, peraí, peraí, peraí. Esse negócio aí, ó, ficou duplo sentido. Porque eu tinha que namorar e não tinha ninguém, tinha que inspirar em mim mesmo. Como assim? Sim, porque eu fiquei três meses sem quebrar a barraca e aí eu fui cantar pra você aparecer alguém, né? E apareceu. Ah, tá certo, tá certo. Nem quer queabalangar o beijo? Quer comer alguma coisa? Beber alguma coisa? Beber uma coisa. Não, beber, beber. Caraca, eu já ia te chamar, tu já tá aqui. Não, eu já chego logo. Eu tô antes. Eu sou biricuti, rapaz. Dá licença aqui. Isso aí, biricuti. É. Tirar a cerveja, vamos botar na camisinha. Que é tudo, né? É o importante. Tem que botar. Isso aí. Isso aqui não é só você que faz. Tá muito cheio o seu copo. Olha, eu ia fazer a mesma coisa, mas eu vou deixar. Porque se tu quebra barraco pra quebrar minha cara, é o segundo. A gente quebra. Não é? Tudo. É o que, ó. Eu não sou boda. Porque eu sou realmente, né? Barraqueira, né? A gente precisa ser. É o momento certo. Mas aí a música, como ela tinha um duplo sentido, ela era muito pesada, eu fui e botei o barraco. Porque ela, assim, eu fiquei três meses sem quebrar o barraco. Mas, na verdade, não era essa a história, entendeu? Qual era a história? Então, é só me comendo. Olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Fica à vontade. É, isso aí... Eu fiquei, eu confesso que eu fiquei agora sem saber o que responder. Sério? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogados. Então... E hoje a gente fica muito, como é que vê, assim, cercado de cuidado pra poder falar as coisas. Você tem algum cuidado pra falar? Você tem um certo medo? Não. Não? Você mesmo larga o aso, tem personalidade e manda bonito, né? Sim. Depois a gente só pode até se arrepender, mas ela já falou. Ah, é? Claro, né? Faz parte, é ser humano, né? Eu, Tati, assim, eu tava analisando, assim, tua carreira, você já tá há bastante tempo, né? Você é novinha, mas você começou novinha, então você já tá há bastante tempo... 25 anos de carreira. 25 anos de carreira. Eu, quando comecei também, algumas pessoas tentaram me mudar, sabia? Sim. Tentaram me mudar, não, faz isso, faz aquilo aí. Eu fui na minha, na minha, naquilo que eu acreditava. Tu foi assim também? Também, também. Muita gente queria te mudar? Ah, muita gente, muita gente, muita gente. Ah, você cantando essas músicas, você não vai, não vai dar certo, entendeu? Eu falei, pô, vou tentar, né? E hoje te pedem dinheiro emprestado, né? O quê, meu irmão? Você pede muito mais. Agora é Pixie. É Pixie. É. Olha, Zuz. Vamos mudar o rumo aqui? Vamos falar de família? Que eu acho legal, porque daí é um programa que a gente tá entre família. Como é que é a tua relação com a tua família, assim? Ah, é muito boa, assim. A família é muito grande? É. Ela é grande, mas só se resumir em mim, na minha mãe, nos meus filhos e nos meus netos. É claro. Que é gigantesco, né? É pra você. Quando que você decidiu ser avó? Quando eu decidi, eu não decidi, né? Decidiram por mim, não. Mas quem decidiu por você? A minha filha. Ah, é? Tá certo. Foi isso mesmo. É. Eu fui avó aos 29 anos. E qual a diferença entre ser avó e ser mãe? Cara, a diferença entre ser avó, eu acho que é ser mãe pela segunda vez, né? Eu acho que netos sonham mais que filhos. Porque os filhos perdem tudo e ficam com raiva de você, porque agora são os netos. É. E eu fiquei sabendo de uma parada aí que eu pesquisei sobre você e descobri que você gosta de novela mexicana. Ai, eu amo. Todas elas? Todas elas. De qual que você mais gosta? Cara, Maria do Bairro, né, gente? Eu acho que é um clássico. Paola Bracho. Rubi, Rubi. Você gosta de Rubi? Rubi. Tereza. É... Surtilégio. Surtilégio. Três vezes Ana. Três vezes Ana. Caraca... Rebelde. Rebelde.